Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Não ligue meu, me paro com essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Parei de beber pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Parei de fumar pra ficar com você Pra ficar com você, pra ficar com você Não ligue meu, me paro com essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você Não ligue meu, me paro com essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você Eu amo você O nosso caso é um caso especial Briga de casal é coisa tão normal Eu amo você O que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar Por que brigar assim comigo, meu bem? Eu só quero te amar, só quero te amar Por que fazer da nossa vida o inferno? Por que brigar assim comigo, meu bem?